Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou passar uma dica rápida aqui, se você tem o costume de salgar a carne quando você vai fazer o churrasco, olha só o que eu faço, você pega água filtrada, tá? Já coloquei aqui numa vasilha, não dá pra ver muito não, mas é só a quantidade pra poder cobrir a carne, tá? O sal grosso, tá? Pode ser qualquer um, se você tiver o costume de usar, não tem quantidade. Eu coloco, vai, um palmo aqui um pouco mais e deixa dissolver na água, tá? Mexe, deixa dissolver. Depois que dissolver, você vai mergulhar a carne na água, já pode colocar direto na grelha, não vai deixar a carne salgada, tá? Vai ficar ela ao ponto. E aí, quem gosta mais de sal, logicamente, vai lá e coloca um pouquinho mais. Mas essa é a média, é normal, tá? Nem muito, nem pouco. Depois de dissolvido o sal na água, aqui ainda tá dissolvendo. Você vai, você pode utilizar também o sal normal, tá? Pra não ficar esperando aqui dissolver o sal grosso. Aí você vai colocar a carne, tá? Na água. Coloca ela um pouquinho. Daqui você já pode tirar e já colocar direto na grelha. Vou fazer aqui com essas carnes aqui. Não precisa deixar muito tempo não, viu? Porque senão a gente pode pegar muito sal. Fácil, né? Isso aí, gente. Se você é que nem eu que costuma salgar a carne, é o melhor jeito, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que costumam salgar a carne que nem eu. Beleza? Abraço a todos. Até mais.